Eu me deixei pra dormir, meia noite eu acordei Fiquei sentado na cama, minha vida entordei Lembrei da minha infância, o meu tempo de criança Acredite que eu chorei Fiquei sentado na cama, minha filha Na vez que tempo não tinha, essa cara é a produção Mulher não vestia a bosta, o juiz tinha filião Minha vergonha é animar, o filho é que é meu pai Sem a outra educação Se pudesse eu abraçava, que inventou o celular Aparei biquininho, atrás da turma está no ar Até porque ele chegou O mundo silenciou, não houve mais ninguém gritar Eu posto a baruleta carregada pelo vento Queria a notícia sua Do interesse da rua E do seu apartamento Queria a notícia sua O interesse da rua O interesse da rua E do seu apartamento O interesse da rua E do seu apartamento Pode.